Nesta quarta-feira haverá aplicação da terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, população acima dos 18 anos e gestantes hipoérperas. Também aplicação da quarta dose para pessoas acima de 18 anos, trabalhadores da área da saúde e imunossuprimidos acima de 12 anos que realizaram a dose adicional. A aplicação será realizada a partir da 1h da tarde, nas unidades de saúde dos bairros e também na sala de vacina central. Nesta quarta-feira haverá também repescagem da primeira e segunda dose para a população com 12 anos completos ou mais. A aplicação acontece apenas na sala de vacina central, da 1h da tarde até as 5h30 da tarde. Na quinta-feira haverá aplicação da primeira dose da vacina para crianças de 5 a 11 anos. Também repescagem da segunda dose dos laboratórios da Pfizer e Coronavac. Será apenas na sala de vacina central, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Ainda na quinta-feira haverá aplicação do reforço para crianças com 3 anos completos a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Também repescagem da segunda e terceira dose com Pfizer Baby e primeira dose do imunizante para crianças a partir dos 6 meses de vida. As aplicações serão realizadas apenas na sala de vacina central. Tchau!